Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje com mais um vídeo da série de estudo e biologia sobre animais pré-históricos, eu falarei sobre um animal fantástico que viveu durante o período Cretáceo Espinossauro Lagarto Espinho, o maior dinossauro carnívoro que já existiu, então por favor deixa o seu gostei no vídeo e se inscreva nesse canal e bora para o vídeo. O Espinossauro Lagarto Espinho é um grande peropo de meio de pedi que viveu no norte da África em meados do Cretáceo 312 em 97 milhões de anos atrás. É o maior dinossauro carnívoro conhecido, superando o Giganotossauro. Os cálculos giram em torno de 15 metros de comprimento e pesando 7 toneladas. Lembrando um crocodilo, seu crânio longo e estreito era adaptado para comer peixes, pouco resistente para predar grandes animais terrestres. Os dentes cúmicos e retos também não eram servilhados. Possuía braços longos e fortes com grandes garras. Apesar de ser bípede, estudos sugerem que ele ocasionalmente andava sob as quatro patas e que seu hábito te abrangia tanto terra quanto água e sereia, portanto, o primeiro dinossauro semi-aquático já descoberto. No entanto, sua característica mais famosa são as extensões das vértebras dorsais, com quase 2 metros, provavelmente conectadas por pele, em vida, e formando uma estrutura em forma de vela. Várias funções já foram propostas para ela, sendo a mais plausível a de informações sobre idade e gênero a outros espinossauros. Os primeiros achados foram encontrados no Egito, por Richard Markgraf, em 1912, e descritos pelo paleontólogo alemão Eststromer, em 1915. Embora os fósseis originais, que encontravam-se em Munique, na Alemanha, tenham sido destruídos na Segunda Guerra Mundial, As anotações e esboços meticulosos de Eststromer resistiram para conservar o escasso conhecimento a respeito desse animal. Felizmente, o novo material fóssil veio à tona nos últimos anos. Uma maior precisão das estimadas de tamanho, contudo, ainda depende da descoberta de restos mais completos. Os mais recentes estudos apontam para um dinossauro quadrúpede, com pernas muito mais curtas do que estamos acostumados a ver em representação do espinossauro. Narinas no alto da cabeça e pés achatados estariam entre suas adaptações para a vida em meio a pântanos e rios. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou!